A COC Tavares é hoje referência no marketing esportivo e de relacionamento no Brasil e na América do Sul. Atuando nas mais diversas áreas, inclusive cultural, possui a receita certa para a estratégia de marketing das maiores empresas do mercado. Brasil Open O único ATP do Brasil. Há 10 anos trazendo os maiores nomes do tênis mundial. Realizado na costa do Saúl Ipe, o Brasil Open foi eleito ATP com a melhor infraestrutura do circuito mundial. Copa Petrobras O maior circuito Challenger da América do Sul é também a grande vitrine da Petrobras no continente. Oportunidade de negócios e relacionamentos em países como Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai, Paraguai e Brasil. Futebol de Areia Futebol de Areia O beat soccer é hoje praticado no mundo todo. Estrelas do futebol levam multidões às arenas construídas nos mais belos cenários do planeta. O futebol de areia é sucesso na TV. Vôlei de Praia Vôlei de Praia A COC Tavares foi responsável pela inclusão da modalidade como esporte olímpico. Desde o primeiro evento nas areias brasileiras até a estreia na Olimpíada de Atlanta em 96, a COC Tavares esteve sempre ao lado dos campeões mundiais. Emoção, vibração e sucesso. COC Tavares Tradição e qualidade na organização, promoção e distribuição televisiva de eventos esportivos nacionais e internacionais. COC Tavares COC Tavares 36 anos construindo a imagem do esporte.